É hora da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, desempenhar a sua função princípua, segundo ela própria, a de liderar os esforços internacionais de erradicação da fome e segurança alimentar. O Brasil poderá desempenhar um papel dos mais importantes nesta ação humanitária junto ao povo somali. São reconhecidos internacionalmente os nossos esforços e as nossas ações contra a fome dos brasileiros, como o programa Fome Zero do governo federal, ainda do governo Lula, e agora o combate à pobreza extrema. Ainda estamos longe do ideal, mas já caminhamos muito no sentido de diminuir essa dor, cujo remédio vai além da necessária solidariedade. depende da decisão política, que felizmente não tem faltado no Brasil nos últimos anos e aos seus governantes. Eu ouvi, senhor presidente, num congresso em Maputo, capital de Moçambique, recentemente, de um parlamentar daquele país, dizendo que o Brasil já estava com o prato cheio e precisava agora ajudar a encher o prato dos povos africanos que estão passando fome. Foi quase como um apelo que aquele parlamentar fez a nós brasileiros que lá estamos e a todo o governo brasileiro. Nesse sentido é que eu também apelo a presidente Dilma Rousseff para que o Brasil participe ativamente de todos os esforços para que o povo da Somália possa receber o que lhe é devido como seres humanos. Eu tenho certeza que não faltará a nossa presidente mais esse gesto de humanidade. É hora de um mundo, mais uma vez, voltar os seus olhos para aquela região e ajudar o povo Somália e de outros países da África a combater a fome. Com a palavra, a ONU e todos os países de todo o planeta. Com a ação, todos os homens de boa vontade.